No ano passado o governo licitou o primeiro campo de petróleo da camada pré-sal sob o regime de partilha, foi o campo de Libra. As reservas estimadas de petróleo do campo de Libra giram em torno de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo. Sobre este e outros assuntos, o programa Avanços e Desafios conversa com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Ministro, antes de falarmos sobre o campo de Libra, eu gostaria de conversar com o senhor sobre os investimentos no Parque de Geração de Energia Elétrica do país. Quais foram esses investimentos em 2013 e quais investimentos estão previstos para este ano? Nós estamos investindo maciçamente na produção de energia elétrica no Brasil. Precisamos garantir, dentro de 12 anos, que o país estará dobrando a sua capacidade atual de energia elétrica. Em 2013, avançamos muito com Giral, Santo Antônio e com Belo Monte. Belo Monte será a segunda maior hidrelétrica do Brasil. Primeiro, Itaipu, que é uma associação com o Paraguai. A segunda, que temos hoje, é Tucuruí, é mais antiga. E, na verdade, será ela substituída em tamanho por Belo Monte. Giral e Santo Antônio, as duas estarão produzindo 6.600 MW de energia. É muita energia, é energia hídrica, portanto, limpa, renovável e barata. Algumas turbinas de Santo Antônio já começaram a entrar em funcionamento, foram despachadas. Giral começa, este ano, a despachar diversas turbinas também. O fato é que as duas associadas, já com o leão bipólio de transmissão pronto, o Brasil tem a segurança, a garantia de que não lhe faltará, nem este ano, nem jamais, energia elétrica para promover o seu desenvolvimento e para o atendimento social do país. Essas usinas todas, somadas, que entraram em funcionamento no ano passado, deram ao Parque de Energia do Brasil 6.500 MW de energia a mais do que já tínhamos no passado. E este ano, em 2014, vão produzir também algo em torno de 6.000 MW de energia. Esses investimentos em geração de energia elétrica no país vão permitir aquela previsão do Banco Mundial de que em 2025 o Brasil se torne a quinta economia do mundo? Não há economia de um crescimento, de um avanço deste setor sem energia elétrica confiável, farta e a preços baixos. Quando a presidenta Dilma decidiu reduzir o preço da energia elétrica no Brasil para todos os brasileiros em 20%, ela tinha em mente o desenvolvimento nacional e o bem-estar do nosso povo. Alcançou este objetivo. As contas de luz já vieram em janeiro de 2013, portanto, há um ano, com desconto de 20%. E assim, prosseguirá para sempre. Ministro, essa redução nas contas de energia elétrica também atingiu a indústria. Esse é um ponto interessante. Para as residências, a redução foi na ordem de 18%. Para a indústria, foi além de 25%. E para o comércio, também mais de 20%. A média é que dá 20%. Mas, na medida em que nós reduzimos substancialmente o custo da energia para a indústria, nós estamos, ao mesmo tempo, possibilitando a competitividade internacional e barateando os preços das mercadorias para o comércio e para o consumidor. Portanto, benefícios em cadeia. É isso que nós fizemos com o novo programa de redução da conta de energia elétrica no Brasil. Mesmo com todos esses investimentos, ministro, no ano passado, houve alguns episódios de interrupções no fornecimento de energia. Mas o que o governo federal está fazendo para impedir que isso venha a ocorrer de novo? Houve interrupção provisória de energia. Sempre desconfortável, sempre desagradável e sempre inconveniente. Mas apagão, provavelmente dito, nós não tivemos. Bom, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento progressivo dos nossos sistemas. O nosso sistema elétrico é robusto, é bom e é confiável. Essas interrupções tópicas ocorrem, infelizmente, no Brasil e em toda parte do mundo. Não há nenhum país imune a interrupções eventuais. Ora porque caiu uma árvore em uma linha de transmissão, ora porque um raio derrubou o sistema elétrico e assim por diante. São episódios, são acidentes e, às vezes, menos do que acidentes. Incidentes, por exemplo, no Rio de Janeiro, recentemente, houve um furto de cabos de transmissão de energia elétrica. Cobre, pessoas que cortaram, seccionaram os cabos de transmissão de energia para retirar o cobre deles e vender. Houve uma máquina escavadeira que, no Galeão, fazendo um túnel para outros objetivos, acabou afetando uma linha enterrada de transmissão. E produziu o que? Produziu uma interrupção de energia no Galeão, o que foi muito ruim. São acidentes como estes que geram esses desconfortos no fornecimento de energia. No mais, o sistema é robusto, é bom e é confiável. Mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento contínuo desse sistema. Este reforço na geração de energia elétrica no país também está sendo pensada em termos da Copa do Mundo que ocorre neste ano no país. 77 projetos nesse sentido já foram encerrados e outros 33, o senhor anunciou, que vão começar a ser colocados em prática. Como que vai ser essa questão da geração de energia elétrica durante a Copa do Mundo? Em paz, se Deus quiser. Nós tivemos um cuidado especial com a Copa do Mundo. Primeiro, estabelecemos um plano de fortalecimento de todo o sistema naquelas cidades onde a Copa se realizava. Instalamos subestações de energia novas, reforçamos algumas já existentes. Nós fizemos uma redundância nas linhas alimentadoras de energia de tal natureza que além da linha de transmissão que leva a energia até o estado de futebol, construímos uma outra especial para a Copa do Mundo. Ou seja, se por um acidente falhar a primeira, entrará a segunda em funcionamento, que foi instalada exclusivamente para a Copa do Mundo. Além disso, em cada estádio de futebol, nós teremos um gerador de emergência que, na pior das hipóteses, entrará, portanto, em funcionamento. Quero com isso dizer que não há risco algum de não se ter energia elétrica nos estádios de futebol no instante da transmissão do jogo. Mas não apenas no estádio. Nos bairros em volta dos estádios, nós fizemos um reforço especial em cada cidade para que a população brasileira tenha o conforto e a tranquilidade de saber que não haverá percalço nenhum na Copa do Mundo. Ministro, a geração de energia elétrica no país é majoritariamente hídrica. Mas desde 2004, o governo lançou um programa que pretende investir em outras formas de gerar energia elétrica. Biodiesel, biocombustíveis, energia eólica. Como que está o funcionamento desse programa hoje? Veja, o fato de termos um modelo majoritariamente hídrico, significa que a energia é mais barata, é mais limpa e é renovável. Nós temos 82, 85% de energia hídrica, que provém, portanto, das nossas hidrelétricas. Complementarmente, é que nós temos energia nuclear, temos energia gerada a diesel, a óleo, a gás, temos biomassa, que é o bagaço da cana, basicamente, que antigamente já queimado, produzindo fumaça na atmosfera. Hoje, ele é utilizado na produção de energia elétrica. Está aí a biomassa, portanto. Estamos avançando nos parques eólicos. O Brasil é hoje o país que mais cresce proporcionalmente ao que tinha em matéria de instalação de energia eólica no mundo. Nós não somos aqueles que mais têm, mas sim os que mais avançam, um dos que mais avançam. Estamos começando uma experiência com a energia solar. E vamos, com isso, ampliando o nosso espectro de geração de energia elétrica no Brasil, para garantir que ela seja cada vez mais firme e cada vez mais barata. Ministro, no ano passado, em outubro, o governo licitou o campo de Libra. As reservas estimadas em óleo do campo de Libra giram em torno de 8 a 12 bilhões de barris. Quais são as perspectivas com a exploração do petróleo no pré-sal, especificamente no campo de Libra? Nós estamos abrindo uma fronteira nova em matéria de petróleo no Brasil. Na verdade, o pré-sal já tem um terço dele licitado pelo regime de concessões. Licitação feita no passado, que está produzindo bastante para o Brasil hoje. Estes eram os dois terços que nós estamos começando agora a licitar. E o início se deu com o Libra, que tem, na verdade, um potencial extraordinário, um dos maiores do mundo, de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo. Aquilo é um oceano de petróleo embaixo da Terra. Quando se fez aquela licitação, havia um pessimismo muito grande, por parte, sobretudo, de adversários, que não acreditavam que fosse possível leidoar-se pelo regime de partilha e com uma exigência, como a que fizemos, de um bônus de assinatura de 15 bilhões de reais. Foi um sucesso a licitação. Recolhemos um cheque de 15 bilhões de reais para o Tesouro Nacional, que foi o maior bônus de assinatura que já se deu no mundo, foi o de Libra. E por que aconteceu isso? Porque os empresários, as grandes corporações, junto com a Petrobras, se deram conta de que, de fato, ali existe muito petróleo. Diria-se, mas no mar, em águas profundas? Sim, a Petrobras, que é operadora do campo e vai ser operadora de todo o pré-sal daqui para frente, ela detém a maior experiência mundial em matéria de exploração de petróleo em águas profundas. Portanto, os interesses brasileiros e os interesses das corporações que vieram se juntar a Petrobras e ao Brasil estão perfeitamente garantidos com a presença da Petrobras como operadora única. Bem, além deste campo, nós temos diversos outros que não foram postos ainda em licitação e nem serão este ano ainda. Nós vamos fazer uma programação para o futuro. Desde logo eu citaria o campo de Peroba, o campo de Três Marias, o campo de Pau Brasil e há ainda outros. O fato é que o futuro do Brasil em matéria de exploração de petróleo é radioso. Nós vamos avançar significativamente. Este ano vamos produzir 2 milhões e 300 mil barris de petróleo por dia, que corresponde a um pouco mais do nosso consumo. e estaremos assim garantindo de novo a nossa autossuficiência em produção de petróleo e de utilização dos combustíveis. A expectativa é que o campo de Libra dobre essa produção diária de petróleo no país. Isso nos próximos 10 anos pode significar algo como mais de 5 milhões de barris de petróleo por dia. O senhor considera, como o senhor já disse anteriormente, que o Brasil vai se tornar um exportador de petróleo? Dentro de 5 anos nós estaremos exportando petróleo. Bastante petróleo. O Brasil que é um grande consumidor e já é um grande produtor, se tornará um grande exportador também. Portanto, um tempo novo para o Brasil em matéria de produção, consumo e exportação de petróleo. Ministro, para refinar todo esse petróleo que virá da camada pré-sal, o governo federal está investindo em refinarias. Três novas estão sendo construídas e uma está sendo reformada. Como está esse processo? Olha, faz muito tempo que o Brasil não constrói refinarias. Muitos anos. E o que se deu agora é que nós, pela carência de refinarias, estamos importando muita gasolina e muito derivado, diesel e etc. Se nós tivéssemos hoje refinarias suficientes, já praticamente não estaríamos importando nada. O que estamos fazendo hoje é exportar um pouco de petróleo e importar muita gasolina e diesel. Bom, este ano nós concluiremos a construção da refinaria Abreu e Lima, que vai processar 230 mil barris de petróleo. Ora, com a refinaria Abreu e Lima, em pleno funcionamento, nós já garantiremos o nosso abastecimento interno, junto com as demais refinarias. Nós não teremos mais que exportar petróleo e importar gasolina. Isto já a partir deste ano. A refinaria do Maranhão, que é a Prêmio 1, vai processar 600 mil barris de petróleo por dia. Ela será a quinta maior refinaria do mundo e a maior refinaria brasileira. Nós teremos também, iniciando este ano, a refinaria Prêmio 2, que é no Ceará. Que é a refinaria de grande porte também. E estamos aumentando a capacidade na refinaria do Rio Grande do Norte. Então, é esta a nossa política em matéria de processamento de petróleo, produção de derivados e até exportação de produtos acabados, dentro de alguns anos. Para escoar todo esse petróleo, ministro, o governo federal vai precisar de barcos, navios. Paralelamente à exploração do petróleo na camada pré-sal, o governo federal está revitalizando a indústria naval. Esse processo já dura 10 anos. Por que o governo resolveu fazer essa revitalização da indústria naval? O presidente Lula e a presidente Dilma tomaram a decisão de fortalecer, fazer renascer a indústria naval brasileira, que estava praticamente extinta. Em 2003, quando Lula assumiu a presidência, a indústria naval tinha 2 mil trabalhadores operando ali. Criados os novos estaleiros, feitas as encomendas que a Petrobras fez, nós já temos 80 mil operários na indústria naval. Somente a Transpetro encomendou 49 navios de grande porte aos estaleiros brasileiros. Além das plataformas, várias, que já foram entregues umas, estão em construção outras, sondas e navios auxiliares que estão sendo produzidos por estes estaleiros brasileiros. O fato é que há uma movimentação gigantesca em torno da indústria do petróleo no Brasil. A Petrobras está fazendo a maior encomenda do mundo dos próximos cinco anos. 250 bilhões de dólares em navios, plataformas, sondas, navios auxiliares e outros equipamentos da indústria naval. Os recursos do pré-sal já existem. Existe uma previsão de exploração nos próximos 10, 20, 30 anos. Mas para continuar essa dinâmica e encontrar novas áreas, o governo federal lançou no ano passado um zonamento das bacias hidrográficas no país, onde você tem petróleo e gás natural. Esse zonamento, esse estudo é importante para garantir mais investimentos e mais petróleo e gás nesse setor nos próximos 40, 50 anos? É assim, porque nós não podemos nos circunscrever a indústria do petróleo em águas profundas do mar. Precisamos garantir também que em terra se produza não apenas petróleo, mas também o gás. Nós ainda somos importadores de gás. Nós importamos 30 milhões de metros cúbicos de gás da Bolívia e estamos importando o GDL em várias bases do Brasil. No Rio de Janeiro, em Pernambuco, este ano nós vamos botar em funcionamento a base transformadora de GDL na Bahia. São 14 milhões de metros cúbicos diariamente de capacidade. E este ano nós vamos elevar a nossa produção de gás para 90 milhões de metros cúbicos. O que não é pouco, é muito. O Brasil terá que ser autossuficiente dentro de pouco tempo. E com este gás aqui produzido, não apenas botaram a servir as inelétricas, as termoelétricas movidas a gás, como também servir a indústria, a cozinha e etc. Essas bacias a que você se refere, são bacias basicamente do Nordeste brasileiro. Uma delas é a bacia do Rio Paraíba, que já está produzindo grandes resultados. A bacia do São Francisco, temos também na Amazônia. E vamos seguindo com o nosso orneamento para que o Brasil se torne, de fato, autossuficiente na produção de gás e na produção de petróleo. Além de garantir uma ampliação nos investimentos na produção de petróleo e gás no país, geração de empregos, a revitalização da indústria naval, o governo também se preocupa com o impacto ambiental que a exploração de petróleo e gás pode causar no país. Por conta disso, lançou no ano passado um plano de contingenciamento. Isso para evitar vazamentos como, por exemplo, o de 2012 da Chevron. Como que este plano vai funcionar, ministro? Bom, em primeiro lugar, o vazamento da Chevron, é preciso que se volte a dizer, foi um vazamento no mar mínimo. Mínimo. E, de qualquer sorte, naquele momento, as águas empurravam o vazamento para as distâncias da costa brasileira. Não nos causou o menor problema. A Petrobras, que é sócia da Chevron, naquele campo, ajudou a conter o vazamento, ajudou a dissipar o que foi vazado e todas as outras providências que foram tornadas necessárias. O plano de contingência a que você se refere é o plano de contingência geral, porque cada plataforma de petróleo tem um plano de contingência. Ela já começa com um plano de contingência. Mas este, que se votou no ano passado, foi transformado em lei, é um plano de contingência geral, do qual participam vários ministérios, IBAMA e tudo mais. Isso para que o país não seja surpreendido com um eventual acidente de grandes promoções. É isto que visa o plano de contingência. Ministro, no ano passado, o governo enviou ao Congresso Nacional uma proposta sobre o novo marco regulatório sobre a mineração no país. Também quer investir na costa do Rio Grande do Sul em relação a minérios que só tem naquele local. Qual a expectativa em relação a essas duas ações? Os minérios na costa do Rio Grande do Sul e o novo marco regulatório sobre a mineração no país. Bem, nós elaboramos esta lei, nova lei, que é o Código de Mineração. Levamos anos discutindo com os estados, com os professores universitários, com os minradores, as grandes empresas, as associações. Todos foram ouvidos em audiências públicas aqui no Ministério. Foram ouvidos no Palácio do Planalto também. E foram ouvidos no Congresso Nacional. O fato é que nós estamos elaborando uma lei que nos parece estar à altura do Brasil novo, do Brasil grande, do Brasil moderno. Nós queremos fazer um diploma legal que seja capaz de defender com ardor os melhores interesses do povo brasileiro. É isso que estamos fazendo. Estamos monitorando cidades contra acidentes. E já são cerca de 300 municípios que estão recebendo esse monitoramento para um plano de contingência também deles. Com esses desmoronamentos que houve, por exemplo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O fato é que, neste setor, avançamos seriamente. E na costa brasileira, nós estamos confrontando com o Rio Grande do Sul uma mancha a 2 mil quilômetros da costa, a 4 mil metros de profundidade, que chamamos Alto do Rio Grande, onde podemos extrair minérios nobres com terras raras para servir à indústria brasileira. Pedimos agora à ONU permissão, porque são águas internacionais, para explorar esse minério em grande profundidade no oceano Atlântico. Ministro, muito obrigado pela participação. Eu conversei com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, para o programa Avanços e Desafios. Continue na NBR TV do Governo Federal. Jornal da NBR TV do Governo Federal. Jornal da NBR TV do Governo Federal.